Mãe, conta um pouco como que foi essa cura pro pessoal. Gente, ó, a maioria que me conhece sabe que eu tenho problema nas pernas. É difícil pra caminhar, meus pés são magrelo. Então, eu comecei com uma dor no pé esquerdo, bem no canto perto do tornozelo. E aquilo foi criando um caroço. Eu não conseguia mais vestir nada, eu andava de chinelo, não conseguia mais ir no oculto. Aquilo latejava, eu ficava escondendo assim, que eu tinha medo que às vezes passasse alguma criança e batesse. Foi muito tempo. Aquele ficou horrível o tumor. Vocês vão vendo aí nas fotos. A gente vai pôr as fotos. Aí eu não aguentava mais, eu falei, eu vou no hospital pra ver o que tá acontecendo. Aí eu fui no hospital e o médico disse, olha, isso aqui é um tumor, você vai ter que passar por uma cirurgia. A gente, por isso que eu sempre prego isso, a pregou isso, tem que ter fé. Sabe o que eu fiz, amados, quando o médico disse que precisava fazer uma cirurgia? Aí, né, é coisa de ser humano. Eu fui lá e comprei um chinelo no dia de cirurgia. Entendeu? Porque não pegava. Eu falei, não, bem, mas agora eu falei pro meu marido, eu tenho que ter um chinelo pra ele. É aquele negócio onde a gente vai fazer cirurgia que é levar chinelo novo. Sim, porque justo no pé, não cabia mais nada no meu pé. Tava horrível. Comprei um chinelo. Comprei um chinelo. O médico do pronto-socorro disse, vai com o seu clínico geral. Ele vai fazer o encaminhamento pra cirurgia. Aí, eu marquei o clínico geral. Depois, aí, lógico, eu e meu marido, a gente chorou, né? Pra que seja feita a vontade de Deus. Aí, nós marcamos o médico. Aí, faltava, acho que, dois, três dias pra mim no médico. Uma tarde, eu tava, mas se latejava. Ficou uma bola. Ficou horrível, horrível. Estão vendo aí na tela. É, e do nada, deu uma coceirinha, fiz, ai, aqui, tuf. Gente, ó, vazou. E o médico viu e falou que era o tumor. É, secou. Aí, chegou o dia de ir no médico, que ia encaminhar pra cirurgia. Aí, eu mostrei pra ele, falei, doutor, olha, eu passei no pronto-socorro. O pronto-socorro pediu pra mim vir aqui, que precisava fazer a cirurgia. Mostrei a foto, não. Ele falou, não sai o tumor, assim. Você vai ter que tirar. Falei, não sai. Mesmo tendo vazado. Aí, ele, ó, apalpou, olhou e falou, não, realmente não tem mais nada. Mas saiba que ele pode voltar. Eu disse aqui na minha mente, tá repreendido em nome de Jesus. Porque o que Jesus cura, não volta, gente. Verdade. Não deixa entrar isso na mente. Jesus que fez a obra, não vai acontecer de novo. E o pé, que era gordo, horrível, aquela bola de pus. Ela tava feia, gente. Dedos livres. Secou, gente. Na mesma hora que vazou tudo, secou. Eu e meu marido, a gente foi espremendo, assim, nos lados. Secou tudinho. E nunca mais. Quanto tempo faz? Um ano e meio? Um ano e pouco. Quase dois anos. Porque ele disse que em prazo de semanas ia voltar. Até hoje, tá aqui o lugar. Tá a marca, né? Que Jesus deixa a marca pra gente ver, né? Pra você lembrar. Pra lembrar. E tá sequinho. Nunca mais voltou. Não tomei a medicação. Não tomei nada. E foi embora o tumor. Porque o que vazou, gente? Meu Deus. Eu vou pôr o vídeo aí. Meu Deus. Alerta de nojinho. Eu sei se estiverem nojo. É, não olha. Olha, isso aqui eu apertei e saiu, ó. Olha aqui. Olha, Nuno. Olha. Aí não vai dar. Olha. Olha. Olha isso. Mas é bom porque às vezes a gente esconde esses vídeos de medo. Ah, vão achar nojento. Mas o que Deus dá na nossa vida e cura. Ou às vezes quando a gente passa por uma dificuldade. Sim. É pra gente usar de testemunho. Nem sempre a gente vai ter a vida boa, né? No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Tem que ter bom ânimo. Então é bom a gente usar o que a gente passou para testemunhar e fortalecer outras pessoas. Ainda mais nessa época. Então esse foi o testemunho que Jesus curou o tumor do meu pé. E nunca se esqueça. Creia. Peça pra Deus. Ora. Tira, como eu disse hoje, tira um pouco o foco. Um pouco não. Tira todo o foco do problema. Fala com Jesus que é a salvação. Porque ele sim. Ele é dono de tudo. Ele sabe tudo que você tá sentindo, que você tá passando. Entendeu? E ele sabe como te consolar. Então entrega a sua vida pra ele. Crer nele, o mais ele fará. Amém? Às vezes mediante um diagnóstico, né mãe? A gente fica desesperada. Tem que ir muito em firmes. Até se a pessoa que tá assistindo foi diagnosticada com Covid, né mãe? Isso. Principalmente isso, né gente? Que é o... Nessa época. O Brasil, o mundo, né? Tá em luto. Porque é muita coisa. Mas assim, ó. Deus, ele é um Deus que conhece, que sabe. E sabe tudo que vai acontecer. Ele sabe. Ele tem o melhor pra você. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Não tem como deixar de sentir, né? Não tem como deixar. Porque a carne é fraca. A luta é o espírito contra a carne. Então como que você vai... Que vai sobressair o espírito santo de Deus em você. Olha que coisa linda. Quando Jesus ressuscitou e subiu. Ele mandou o espírito santo. Ele tá dentro de nós. Ele é o consolador. Então o espírito santo. Como que você vai sobressair e deixar a carne mais fraca? Se alimentando a palavra de Deus. A gente tem que se alimentar. A gente se alimenta três vezes por dia. Às vezes a palavra de Deus não. Alimenta a carne. Então tem que ser assim. Porque isso vai passar. Logo, logo vai passar. Tanto Covid como a enfermidade que você possa estar enfrentando. Passa, gente. Passa. E tudo serve de testemunho. Igual minha mãe tá contando. Porque a Bíblia fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum. Então a Bíblia não fala que você está parado no vale da sombra da morte. Você está passando. Ainda que você passe. Você só tá dando passos no deserto. Você não vai ficar. Você não vai ficar. Porque Deus vai entrar com providência na sua vida. Então descansa no Senhor. E esse é o diferencial de quem confia em Deus. Isso. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de curtir. Deixa o seu comentário aí que é importante pra gente. Tá bom? Se você conhece alguém que precisa desse vídeo. Dessa palavra da minha mãe. Que precise conhecer o testemunho dela. Compartilhe com ela. Manda no WhatsApp. Manda o link aí. Pra pessoa começar a nos acompanhar. Pra que a pessoa também tenha um alento nesses dias difíceis. E tanta informação ruim. Compartilhe uma coisa boa que é o nosso vídeo de hoje. Porque às vezes você é que nem eu. Você é da mesma idade. Grupo de risco. A gente tá proibido de sair de casa. A gente que é do grupo de risco. Mas não tá proibido de falar de Jesus. É verdade. Gente, um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.